Oi, gente, é o seguinte, a gente começou a gravar, porque a gente tá voltando da rua agora, a gente tinha ido resolver uns negócios e simplesmente quando a gente chegou, o porteiro não parou de falar coisa pra gente, tipo assim, Letícia chegou, ela perguntou, tipo, ela, o Letícia, o Ricardo, o Fred, ele tá me ligando, tá ligando, o porteiro, o que ele quer, o porteiro falou um monte de coisa pra gente. O que? Ana Clara? O que é Ana Clara? Calma, eu não tô entendendo, de onde a gente tá saindo essas pessoas? Ana Clara, Manoela, Ricardo, João, já estão tão trontas. Mano, o que tá rolando? Calma, calma. Tem tanta gente que não conhece. Festa aqui em casa? Festa? Tá rolando uma festa na casa de vocês? Não, gente, calma aí. Ele trocou a casa, você deve estar trocando a casa. É, lógico. Não, não tá tendo festa lá em casa. Calma aí. Gente, vocês chamaram alguém lá pra casa? Não, não, chamei ninguém. Festa aí. Festa aí. Fala que tá rolando uma festa na casa de vocês. Você tem certeza que é na nossa casa? Ué? Falou que era festa que a gente tava fazendo. Eu não tô sentindo barulho de música. Faz o seguinte, não libera nenhuma das pessoas que chegarem, não. Libera ninguém, pede pra liberar ninguém. Não libera ninguém, não libera. Fala que não tá tendo festa. Tá? Festa aí. Só pessoas que a gente não conhece. Tá, tchau. Eu não conheço esses nomes. Gente, eu não tô entendendo o que que tá acontecendo. Não são amigos de vocês, não? Não, não é claro. Por que ele tá falando uma festa na casa de vocês? Ó, você falou pra não levar ninguém pra lá, né? Não. E outra, pelo menos a gente tinha uma hora que ainda não tinha, que acredito que não tem liberado ninguém. Até porque se tivesse liberado, minha mãe falaria. É. Não, a princípio, eu acho que, pela quantidade de nomes, eu acho que alguém passou uma lista de convidados pra porta. Não, só pode. Só pode. Ah, é uma lista. Acho que não tem ninguém ainda. Você acha que é uma lista, né? Espera aí. Alguém fez isso. Quem será que fez isso, hein? Caraca, quem será que fez isso? Daqui do condomínio. Será que foi a mãe de vocês? Gente, eu perguntei pro porteiro pra saber se eles deixaram alguma lista com ele na portaria pra saber, porque não é possível, gente. Vê se ele respondeu. Tipo, como assim? É verdade, como assim? Como assim? Deixaram. Hã? Deixaram uma lista com ele. E a pessoa falou quem é? Todos esses nomes são uma lista. Como assim, gente? Mas alguém passou essa lista, ele não pode simplesmente. É, só acho que a gente já avisou pra ele que foi cancelada, né? Gente, ninguém entrou aqui pelo menos e ninguém vai entrar, só que a gente tem que saber o que tá acontecendo, gente. Não é possível que tudo nada é isso. Se tiver uma festa na nossa casa, isso não existe. Mano, acho que a gente tem que ir até a nossa casa pra te ver. Demora, demora, gente. Tipo, porque olha só, o que eu penso. A gente tem que chegar lá, falar com a mãe assim, olha, botaram uma lista, mais gente. Não é possível, não é possível. Manoela, quem é Manoela? Não libera ninguém, não libera ninguém. Ó, ó, encerra, encerra essa lista, não deixa ninguém entrar. Não libera ninguém. Fala que não tem festa nenhuma acontecendo. Não, mas não tem como entrar, não tem festa. Foi um engano, tá? Não libera ninguém. Tá bom. Gente, mais nome? Tá absurdo, mais nome na lista, cara. Cara, eu acho que a gente tem que fazer o seguinte. Ah, ele falou que tem gente esperando na portaria, né? Cara, eu sujei, sei lá, você tava escutando algum barulho de música por ali, mas eu não tô escutando nada. Lá na frente, perto da nossa casa, perto de tudo pra nós. Vocês não têm a câmera de segurança na casa de vocês, não? É que... É só lá dentro. É, porque a gente tem o telefone, eu tinha que ver. Porque não é possível que alguém entrou lá em casa e a galera tá curtindo lá, sem a gente, do nada. Vamos até lá em casa pra gente tentar entender isso. Porque a câmera de segurança, ela fica lá no... dá pra ver só no computador. Lá de cima, lembra? Quando a gente viu, a gente sobe na piscina. Ah, verdade, verdade. Mas calma, a gente tá com a chave. Tô, tô aqui. Tô com a chave? Cara, hein? Eu tô com a chave. Tô escutando o barulho de... Gente, se isso... De água, de piscina. Ah. Não, gente, sabe o que eu acho? Que a gente tá criando um paraná... Não tá, tem uma festa na nossa casa. O porteiro falou... Sofia, ele pode... Gente, mas como é que entraram se eu tô com a chave? Sofia, ele pode ter confundido. Pular o muro? Ele pode ter confundido a casa. Peraí, peraí, peraí. Gente, vocês lembram que a gente já viu o fã maluco pulando o muro, invadindo a casa? Ah, não, não é possível que seja o fã maluco. Ele já é amigo nosso, já. Tô falando sério, gente. É, ele é amigo nosso, cara. Ele não faria isso. Tá, mas, sei lá, às vezes ele pode estar querendo chamar atenção de novo. Não sei. Chamar atenção de novo? Será? Não, gente, eu acho que não deve ser nada. Cara, mas... A porta tá fechada, hein? É, a porta... Olha só, vamos ali. É, isso que é estranho, então. A porta tá fechada da casa, entendeu? Pera, vamos por parte. Olha ali. Porteiro ligou, pedindo pra liberar um monte de nome, falando que tem uma festa na nossa casa. Mas ninguém aqui tá fazendo uma festa. Ninguém aqui tá fazendo barulho de piscina. Barulho de piscina? Peraí, peraí. Como assim? Como assim? Tem risada, tem gritaria. Tem uma garota aí. Fique quieto. Olha. É o filho do Paulo. Você tá chutando? Cadê? Abre. Acho que é o Pedro Paulo. Pedro Paulo tá na cara de vocês. Como é que eles entraram? Sofia, Sofia. Abre o lugar. Vamos andar, calma. Gente, vocês estão aqui. A gente vai andar devagar. E vamos ver quem que tá aqui dentro. Vamos ver. Porque ele não tá sozinho. Vamos ver. O que é que eles estão fazendo na piscina? Como assim? Como assim? Ah, agora os dois vão ficarem assim. Alguém pode explicar por que tem uma lista de convidados na pontaria? Ou é a corrida pra fazer uma festa. Vocês vão fazer uma festa? Pode sair. Pode sair. Sai da piscina. Quando vocês entraram aqui. Como é que eles fazem uma festa aqui? Bota um monte de nome lá na lista. E fica os dois da piscina. Pode sair os dois da piscina agora. Quero. Vê quem vai me tirar. Vocês podem sair. Vocês vão explicar. Vocês estão lá direitinho pra gente. Agora. Que palhaçada é essa? Ah, ninguém vai falar nada agora. É isso? Ih, garota. Tá sozado. Sofia, tira eles da piscina, Sofia. Bora, pita-falo. Bora. Bora, bora. Bora. Me dá aqui que eu puxo ele. Se não sair por bem, você vai sair pro flau. Sai da piscina. Se não tá na sua cara. Preocupa, Sla. Vocês estão desde a cola aqui. Bora, bora, bora. Tirem da piscina. Cara, que liste é essa que vocês me mandaram com o porteiro, cara? Vocês vão fazer uma festa aqui. Vocês estão malucos. Sai. Garota, você também. Bora. Bora, quer dizer, Paulo. Cara, que festa é essa, cara? Você tem um banheiro todo. Não, e pra começar, desde que horas vocês estão aqui? Ah, não sei. Sai da piscina, pega o pau. Não, uns 15 e 20 minutos. Sai, 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 sai. 15 e 20 minutos. Oblições. Ô, quer dizer, Paulo, sério. É verdade, cara. Sai daqui da piscina, sério. Vem, você também. Que festa é essa que vocês querem fazer aqui? Ai, vocês são chato. E pra informação de vocês, a gente não liberou ninguém. Porque a gente foi ali, sabe? É, é. A gente já cancelou a lista que vocês botaram lá. Caralho, que festa é essa? A gente vai ligar com a polícia. Fala, Pedro, fala. Fala o que você quer. Então, eu sei que vocês são pessoas muito bonitas. Isso é óbvio, né? Você viu, né? Então, eu decidi tomar essas coisas de fundo. Paralho, que dói. Já disse, chama um monte de pessoa que a gente não conhece pra minha casa. O monte de pessoa não, querido. Os donos de todos os clubes de vocês. Ah, você chamou todos os clubes pra gente pra cá. Até a palestra. Sem a nossa permissão. Aham. Ô, Maria, você não falou com eles, não? Eu não. Qual foi, Maria? Eu te mandei mensagem naquele dia. Ah, isso é uma culpa é sua, então. Você falou pra minha. Você falou pra mim que tava tudo ok. Ela sempre tá envolvida em tudo. Garota, porra. Óbvio, de cá. Boca! Peraí, peraí. Peraí, peraí, cara. Não, perdeu a linha. Não, perdeu a linha. Caralho, na piscina. Vocês estão todos. A Mariana não queria entrar na piscina, cara. Agora. Pega isso. Pega isso. Pega sua sua namorada sem noção, sem vergonha. Olha como é que tá a Mariana. Mari. Cara, agora você tá fazendo dos limites. A Mariana lavou o cabelo na filhinha passada, cara. Ô, gente, mas peraí. Pra mim, vocês estavam autorizados e estavam vivos. Tá bom. Não, tô autorizando. Vai ser direito. Mete o pé. Mete o pé. Ah, você tem que ir embora agora. Não, não vai sair. Eles vão explicar o que que tá acontecendo. Primeiro. Você fez o Flávio Malvo. Sem noção. E você vai na minha casa agora. Mano. Agora. Você manda uma lista, cara. Não, eu falei pra... Não, você quer fazer uma festa de invadir a casa delas, mano? Posso falar? Eu falei assim. Maria, faz o seguinte pra mim. Ó, você vai mandar direct pra eles. Ela falou assim. Tá bom, meu amorzinho. Vou mandar direct. Aí ela falou pra mim. Ok. Eles aceitaram. Tô parando. Eles aceitaram. Aí começaram. Aí eu mandei a lista do fã clube. Da galera lá. Conheço até a maioria. E ela falou assim. Tá bom, mandei a lista. Eles liberaram. Tudo ok. Aí ela falou assim. Amor, eles deixaram o portão aberto. A gente pode entrar. Porque não tá aberto. Ô, Maria, pode vir aqui. Explica a sua versão. Aí ele falou assim. Fechou. Aí a gente entrou na piscina. E tava esperando as comidas chegarem. E o pessoal também. Ah, você pediu comida? Pedi. Ah, comida foi assim, Cheque. Agora você vai dar. Vai deixar tudo pra gente. Mas já tá paga já? Já. Não, vai pagar aqui. Óbvio que já é o meu cartão ainda. Então vamos embora. Vamos embora. A gente vai comer. Tchau pra vocês. Tchau, porzinho. Tchau pra vocês. Tchau. Vamos embora. Gente, vem cá. Vem cá. Não. Não é possível. Eles voltaram pra piscina. Ela me empurrou. Eu tava seca. Cadê o Damari? Todo molhado agora. Tá, agora eu sabia o cabelo estranho. Da onde é que eles tiraram que dá uma festa na nossa casa com pessoas que a gente não conhece. Ô, ô, ô. E sempre avisar isso é uma boa ideia. O que que é, Carol? O que que é, Pedro? Tá com o pedreão. Que culpa é minha, Pedro? Tchau, gente. A gente se vê. Ai, Pedro, Paulo, que eu te pego na boca com água. Ele já vai embora todo molhado. Olha isso. Meu Deus do céu. Caraca, cara. Não, menos vai embora, né? Ó, o Mário, e aí você tá bem, machucou a cabeça. Não, vai embora. Vai embora os dois. Tchau, gente. Tamo junto. Se você vai achar uma olhada, por favor, que eu não tô apontando mais o olhar pra cara dela. Vamos. Tchau pra vocês. Beijão. Valeu. Tchau. Olha como debocha. É, muito debochada. Que bom que você sabe. Nossa. O que que aconteceu aqui, cara? Mano, o que que foi isso? Não tô entendendo nada. É, bom ficar jogando comida aí. A gente ia comer de graça, galera. Bem, vamos fazer a nossa festa agora e chamar nossos convidados? Vamos, vamos, vamos. O que que adianta, né? Já tô molhada mesmo? Piscina, piscina. Bem, vamos fazer a nossa festa agora, então. Piscina, 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 piscina.